Fala molecada, mais um videozinho pra vocês no domingão de react de pack de icons que vocês me mandam Então bora pra cima, quero ver se vocês estão mitando na parada toda Se você é novo aqui no canal, tem um packzinho de icon aí, filmadinho que você deu aquela mitada Me manda lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo, que você tem chance de aparecer aqui no canal, fechou? Tem pack Prime, tem pack Moment, tem pack Babe, tem pack Mid, tem pack de tudo em qualquer coisa Sem enrolação, bora pra cima, se inscreve aí no canal, tamo junto demais Bom domingão pra vocês já de antemão, vamos ver o que vocês vem tirando Se eu não me engano são 20 pacotes E já vai o primeiro papai, vamos ver, o cara já meteu o louco e falou pack de ídolo básico dos swaps Vamos ver então o que vem no pack de ídolo básico dos swaps Olha lá que maravilha, walkout, belezinha Eu já falei walkout de começo, eu sou um burro Eu sou um burro de falar já de cara isso É um capítulo zagueiro Bom né mano, bom Tem uma durabilidade boa, tem uma durabilidade boa Defende 88, físico 83 É agradável, é agradável É um bom jogador, é um bom jogador Foi uma boa carta com certeza Vamos pra mais um rapaziada O cara já meteu um bora que vamo aí Vamos ver o que que vem Quarto icon, quarto icon dele Vamos ver o que que ele tira no quarto icon Eu tenho que terminar de fazer meus swaps pra eu trazer o meu pra vocês também Pra ver o que que vem Espanhol, atacante É o Fernando Torres, butraguinho Ele falou, se for butraguinho eu tô rodado É bom né mano, butraguinho é bom Tipo assim, tem aquela parada de C3 de drible Mas parece que já tinha um butraguinho, baby Ele tirou o midi pra ele, foi bom né Foi um upgrade Pelo menos não foi o mesmo né rapaziada Que é uma parada que a EA adora fazer Vamo ver mais esse Todos são walkout Eu já falei de burro já de primeiro no início que o meu era walkout Brasileiro S.A. Pelé Pelézinho Pelé baby, filho Deve ser bom pra caramba esse Pelé Na moral, deve ser o bicho esse Pelé aí Deve ser brabo Vamo mais um Esse aqui é um pacote Ídolo médio 89 mais Esse aqui é do swaps passado Se eu não me engano Vamo ver o que que ele tirou Vamo ver Vamo ver O cara tá aqui Nunca te pedi nada Ele nunca te pedi nada Italiano Italiano Já arrebenta já Véi Del Piero Ele ficou feliz Ele ficou feliz Ficou feliz Pisaço Falou Del Piero Del Piero Provavelmente depois que eu jogar com ele Ele vai xingar ele Porque ele é pesado Parece que ele tá carregando Oito sacos de cimento nas costas Vamo mais um Esse aqui é um ídolo básico Ídolo básico Ídolo básico, rapaziada A EA podia mandar, né, cara Um DME Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Na quarta-feira, dia 14 de abril Porque o vídeo vai sair no domingo É, porque talvez quando sair A EA já tem roubado minha ideia e mandado, né Mas podia sair um player pick de Icon Baby Por exemplo, tá ligado Por umas 200 mil coins Rapaz, eu faria sorrindo Não tem nada mais que presta Ele tirou dos italianos aí Mas foi bom, ó Esse aí é bom, né Rui não, tá louco Carnavaro correndo 82 Defendendo 90 Nossa, joga muito ainda Se brincar, joga até hoje Brabo demais Esse aqui é um ídolo médio ou prime Vamo ver então no médio ou prime O que que o cidadão vai tirar de legal, ó Quase que eu falei que era workout É meio que uma vontade, tá ligado Quando você olha Tipo que é stick, tá ligado Você olha ali Apagou a luz A vontade de falar que é workout Zambrota Mano Quem tirar o Zambrota Não usa o Zambrota de lateral Escuta essa calma Quem tirar o Zambrota Usa ele de zagueiro Mano Vai nessa calma Usa o Zambrota de zagueiro É o melhor zagueiro que eu já usei Testa Padrão de vídeo que tu mostra lá Mostra normalmente abrindo um pacote Mas como era um pacote de jogador raro Tipo de objetivozinho Do Desses da temporada Eu achei que não ia dar nada Mas Puta que pariu Olha isso Olha isso Olha Mano Mano O cara tirou o Moradono 97 Num pack de desafio Cara Meu Deus Aí foi filho da EA Ele deu um grito aqui Chupa EA Chupa Mitou mano Mitou Ídolo médio 89 Mais Esse aqui também é do Swaps passado Vamos ver o que ele vai conseguir tirar De legal hein Olha lá que beleza Quase que eu falo que é o Walkout de novo Vamos ver Alemão Quem é? Volante Mano Não é ruim não né Corre bem Tem uma boa defesa Não é ruim não Não é ruim não Agradável Agradável Nunca usei Mas não deve ser ruim Vamos lá para mais um Esse aqui pelo Companion Bala aqui Bala aqui Quando eu olho ele Eu lembro daqueles bonecão do Pozo Que fica dançando a chinchê de ar Tá ligado? Que vai da pracinha Faz assim ó Mesma coisinha Grandão e molengo Vamos ver mais um aí ó Ralandão Brabo pra vocês O cara tem um adesivo da Akatsuki Ali na televisão A televisão dele é da Akatsuki Vamos ver então Quem que vem de agradar Vamos ver qual que é o pack dele primeiramente né Cara É um pack ídolo médio 89 Mas também Ele esperou brilhar 3 vezes né Pra dar sorte E vamos ver ali Quem vem de legal cara Olha aí que beleza ó Olha aí que beleza Vamos ver Brasileiro Atacante É o Ronaldo É o Ronaldo É o Ronaldo Feliz com uma parada dessa tá Na moral O cara falou Manda um abraço aí moleque Seu canal é embaçado Tamo junto Vamos ver aí o ídolo médio 89 mais também Pelo Companion Pelo Companion Vamos lá Tamo relembrando aí o Iconswaps 1 Vamos ver aí quem vem então Olha lá que maravilha Se eu não tirar nada eu desisto Ele falou Vamos ver então Se ele vai tirar alguma coisa legal ó Abriu Figo Tá bom né Não tá ruim não Não tá ruim não Não tá ruim não Assim por ser 89 mais tá né Mas não tá ruim no total não Mais um ídolo básico Eu acho que lá no final Tem uns pack brabão aqui mano Eu tenho quase certeza Vamos ver mais esse básico aqui Quem vende agradável aí ó E o mano ali de boa De buenas Olha que maravilha Quase que eu falo que é walkout né Que burrice novo Francês é GG Meio é o Zidane eu acho Eu acho que é o Zidane Não é o Petit É o Blanc né Petit É porque eu olhei o cabelo Olhei o cabelo Olhei o cabelo Falei é o Petit Mas não é o Blanc Foi legal E ele falou Já tem o Zidane Prime Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom De sombrinha dá pra jogar ainda né Um segundinho legal Um segundinho legal Um segundinho legal A Mandinga tá feita Bagulho do Mila Banquetinha da sorte Camiseta do Mila Beat do Mbappé Agora vai mec Agora vai Agora vai Beat do Mbappé Mano tava lá no Tote ainda cara Ela lá do Swaps Um Ó Banquetinha da sorte Tudo mais Lá do Tote esse aí hein Relembrando Relembrando Cara é fã do Mila mesmo hein Vamos ver o que ele vai tirar Vamos ver o que ele vai tirar Vai lá nos pacotes Já fez Olha lá a Mandinga Dizanei que a Mandinga Era a banquetinha dele Basis comédia hein O Icon Vamos lá Ele tá emocionado Ele tá emocionado Meu Deus Vamos pra cima Vamos ver quem vem Olha lá Hit do Mbappé O Mbappé é o canal né cara Todo mundo quer colocar O bicho do Mbappé Vamos ver Vamos ver se ele manda Uma coisa pra ele Manda um cara que já jogou No Mila e aí Vamos ver Brasil É o Pelé É o Pelé Olha lá O Pelé Eu tô felizão Olha lá Meu Deus do céu Pelé Eu não acredito É muito bom Eu não acredito Muito bom Muito bom Vocês viram aí Que tem que ter o bug né Tem que ter banquetinha da sorte Faixa do Mila Emblema do Mila Camisa do Mila Vou buscar minha camisa do Mila Quando eu for abrir o pacote Ah meu Deus Muito bom cara Esse é Santista velho Vamos ver quem vende agradável Ué que parabéns Como assim Puta que pariu Mentira Porra Tinha um Cristiano Ronaldo Totti Aqui no meio Não sei como Vem parar aqui Mas ok né Vai passar no vídeo Vai passar no vídeo 10V mano Eu vou salvando aqui Tá ligado Pelo nome Que vocês me mandam E vou separando por pasta Ai 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 Muito bom cara Muito bom Brasileiro Meio É o Cacá ou o Ronaldinho Gaúcho Vamos ver É o Cacá Tá legal né Não é lá a melhor coisa do mundo Mas Tá agradável Tá agradável O Cacazinho chutando 80 Falar a verdade Não tá agradável não Tá muito é ruim É Talvez pra época que ele tirou né Vamos pro mais um cara Ó Tá lá Belezinha Aquele brilho de branco bonito Holandês MC August Eu acho que não tem outro né Tem na verdade tem sim Tem um Seedorf Mas tipo É bom né Não é ruim não Seedorf é legal também Esse aqui é um ídolo prime Rapaziada Vamos ver o ídolo prime aí Eu acho que esses aqui agora São os mais recentes né A galera que mandou Desses swaps Mais atual Então vamos no ídolo prime Pra ver o que vai vir de agradável Cara E aí podia mandar uma parada massa Pra ele né O cara tá ali com um emblema De Portugal De um clube de Portugal Que eu não vou saber Qual que é o nome agora Francês zagueiro Tem tudo pra ser bom né Pronto ó GG filho Zayli é muito bom cara Zayli é muito bom mano Joga Joga e joga né Joga e joga O Zayli Vamos pro mais um Esse aqui é um médio E alguma coisa Eu não cheguei a ver ali O que mais que era Mas joga e joga o Zayli Olha lá Vamos ver a bandeirola Já veio Brasil Já veio francês Francês de novo agora SA Agora é o Cantonar né Não é Olha lá Bravo também hein Bravo também Correndo 85 Por essa altura Talvez mais ou menos né Mas Bom pra caramba Bom pra caramba Já vai mais um Esse aqui é prime Também pra vocês Vamos ver o prime aí O que que traz Se vem alegria Se vem tristeza Esse aí bate na porta Se aí não bate Vamos ver o que acontece então Olha lá que maravilha Brancão Aquela coisa maravilhosa Uai Eu confundo as duas bandeiras Tá ligado? Eu confundo essas duas bandeiras É ele fi Puskas Deus ou não Embrazado ou não Esse mano deve ser muito bom Esse Puskas deve ser muito bom Prime 91 mais Ele falou não 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 Prime 91 mais Vamos deixar ele falar Prime 21 meu Nessa merda vai Brasileiro R9 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 Não Não é possível Não é possível Não é possível R9 Ai mano muito bom Cara Ainda bem que eu deixei ele falar né Rapaz Coleção de Ronaldo aí hoje hein véi Mais um prime no 91 mais cara Mais um prime no 91 mais Vamos ver mais um prime no 91 mais Caraca velho Português agora Português Vamos ver Quem é o português Figo É Mais ou menos né Pra ser um prime 91 mais Deixa um pouquinho a desejar Deixa um pouquinho a desejar Mas É bom É bom Isso aqui é médio ou prime Vamos ver no médio ou prime aí o que que vem Rapaz Rapaz Vamos ver Olha que beleza Alemão E não sendo o atacante Tá bom Quem que é Não tô conseguindo ver É o close né Horroroso Velho Horroroso Os números dele até que não é tão ruim não Meu bicho é uma carroça O cara tem 82 de condição mano Difícil Último Mais um ídolo prime Vamos ver aí quem vai mais ídolo prime aí mano Mas é muito bom cara Esses vídeos são muito bons velho Na moral Vamos ver quem vem de agradável Ó Beleza Olha lá que maravilha Ó De novo Eu confundo os dois mano O Puskas e o Stoetkov Eu confundo os dois Olha lá É o Puskas velho Olha lá Brabão mano Brabão 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 Dois Puskas O cara falou razoável Falou razoável O Puskas Como é que faz Com uma parada dessa Puskas é um deus embrasado Do futebol brasileiro Na verdade Do futebol do país dele né mano Rapaziada Eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que o domingo de vocês também seja muito bom Se cuidem Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Aquele abraço é nóis E eu cuide